Com certeza você já viu em grandes supermercados, esses grandes atacados, as operadoras de caixa te oferecer determinados tipos de serviços. Na hora que está ali na operação de caixa, na hora que está passando os seus produtos, eles vão te oferecer determinados serviços. E o serviço mais comum que você sempre vê em supermercados é de recargas de celular. Eles perguntam se você quer fazer recarga no celular e coisa e tal. Nessa aula você vai aprender como é que faz esse procedimento de recarga de celular passo a passo. Mas antes eu gostaria de pedir a tua inscrição se você é novo aqui no canal. E também deixa aquele like que se ajuda demais a divulgar o nosso trabalho. Toda semana estamos trazendo conteúdos para te ajudar a conquistar o teu primeiro emprego ou retornar ao mercado de trabalho. Vamos lá para o procedimento. Eu vou te mostrar um determinado tipo de sistema, porém o procedimento praticamente é o mesmo. A gente só vai mudar os comandos de sistema para sistema, ok? Então vamos lá para o vídeo. Ah, vamos nessa! A recarga de celular é realizada na rotina 27.5, frente de caixa, que permite selecionar as operadoras cadastradas na rotina 20.33, cadastro de operadoras de recarga. Tornando-se um processo mais ágil no ato da venda. Para efetuar a venda de recarga, é necessário que tenha realizado todo o processo informado no vídeo tutorial Cadastro de Operadoras de Recargas de Celular. Vamos ao processo? É claro! Acesse a rotina 27.5, frente de caixa, pressione a tecla W antes de iniciar a venda, escolha o tipo de recarga ou para celular. Será apresentada a lista de concessionários autorizados para recarga, escolha a concessionária conforme necessidade. Digite o número do celular com o DDD no formato solicitado. Redigite o número. Escolha o valor de recarga. Os valores são pré-definidos pelas operadoras, não sendo possíveis alterações. Selecione a forma de pagamento. Tecle F para finalizar a venda. O CTF irá aprovar a transação. Caso rejeite, será apresentado um código. O comprovante de recarga será impresso na impressora fiscal. Dessa forma, finalizamos o processo de realizar a venda de recarga de celular na rotina 27.5. Até a próxima! É, tá bom! Bem, esse foi o tema da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, se inscreve nesse canal, deixa aquele like. Tamo junto e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho